Música Oi amoris, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês, assim como eu sou morta de curiosidade saber como as outras meninas gravam o vídeo como as outras meninas editam o vídeo que tipo de material, iluminação como elas fazem pra gravar assim, eu sempre tive essa curiosidade e eu acho legal tá mostrando isso pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra gravar meus vídeos hoje e como eu fazia pra gravar os meus vídeos antigamente, tá? Não importa que eu tô suando bastante porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro tá? Eu não vou ligar o ventilador, senão vai ficar um barulho chato pra vocês. Antes de começar a falar o assunto do vídeo eu queria agradecer todo o carinho, todo o apoio que as meninas me deram do meu namorado ter ficado internado Vocês sabem que eu passei um perrengue muito grande e eu não desejo isso é ninguém nunca mais eu quero passar na minha vida é um desespero muito grande ver a pessoa que você ama ali, sabe? Tão doente como ele ficou ele teve uma infecção e ele ficou muito mal muito mal mesmo ele foi internado na na segunda e só saiu na quarta de manhã e eu desesperada só sabia chorar não conseguia postar vídeo não conseguia gravar não conseguia dar atenção pra mais nada só que eu queria saber é dizer que é o do meu lado então agora ele tá bem agora ele tá do meu lado agora ele tá se recuperando em casa e breve com fé em Deus ele vai voltar aos 100% e é isso que importa né? então vamos agora vamos ao vídeo né? o que interessa do vídeo realmente bom vamos começar por iluminação é... no quarto eu acho que você tem que ter uma boa iluminação pra você gravar vídeo eu sempre tive sempre procurei ter uma iluminação ótima no meu quarto sempre usar lâmpadas muito boas lâmpadas muito fortes quando eu morava em Caxias que foi quando eu comecei a fazer vídeo as lâmpadas do meu quarto sempre foram muito fortes os vídeos sempre ficaram muito bons assim mais claros os mais claros possíveis que dava pra gravar com a câmera que eu gravava tá? é... quando eu vim pra cá as lâmpadas desse quarto eram horríveis eram mais baixas assim eram essas brancas mesmo frias porém elas eram muito... muito fracas então eu troquei por duas lâmpadas no meu quarto tem duas lâmpadas tem uma aqui em cima e tem outra ali porém a dali como vocês podem ver que tá mais escuro é porque ela queimou ontem e... como eu tô cabeça meio ainda aérea eu não consegui trocar e amanhã como amanhã eu vou em Caxias eu vou comprar outra porque eu preciso de uma bem forte e aqui por perto também não vende dessas lâmpadas muito fortes vende mais das mais fraquinhas tá? e eu sempre usei lâmpada muito forte no ambiente e uma luminária como essa daqui ó tá vendo? como vocês podem ver ó sem a luminária até dá uma clareada lógico por causa da câmera que tem uma abertura muito boa pra iluminação pra claridade e tudo mais mas eu coloco ela dali que dá uma claridade que eu acho que fica melhor pretendo comprar lógico uma que acopla na câmera ela encaixa nem na câmera no lugar do flash e que deixa uma claridade ótima então breve 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 tipo mês que vem eu compro ela pra poder tá colocando aqui melhorando mais e mais os vídeos tá bom? de iluminação é isso iluminação sempre usei foi agora e antes eu sempre usei essa hoje em dia é câmera vamos pro assunto câmera hoje em dia eu uso uma Canon T4i ela filma em Full HD ela troca lente ela é uma câmera profissional ela sai essa telinha como vocês podem ver ela sai essa telinha que eu tô podendo me ver gravando eu tô me enxergando eu sei o que eu faço ela tem foco automático então se eu chegar uma coisa perto chegar uma coisa longe ela vai tá focando então é uma câmera muito boa é uma câmera profissional que eu super recomendo tá? vou falar primeiro tudo que eu uso hoje em dia e depois eu falo como que eu fazia antigamente e até uma dica pra quem tá começando não precisar investir logo no material bruto entendeu? é... usarem o que tem em casa usarem a criatividade e fazer também vídeos que deem pra ver vídeos claros e tudo mais tá? então hoje em dia eu uso essa câmera com a lente 18-55 eu... essa lente 18-55 ela tem 55mm que ela serve nesse zoom aqui esse zoom é o máximo que ela pode dar e ela volta isso tudo aqui entendeu? ela... a câmera é assim mas eu prefiro assim toda aberta e... é a câmera é a lente essa eu quero fazer eu quero uma outra lente eu quero a lente 18-135 mas é uma lente que eu não vou comprar nem tão cedo eu quero primeiro desafogar das dívidas e tudo mais pra depois eu comprar uma câmera uma outra lente por enquanto dá pra me me virar com essa tá? porque a minha maior necessidade de uma câmera que eu queria quando eu quis uma câmera nova era os vídeos porque eu queria uns vídeos com uma qualidade melhor uma qualidade maior tá? e eu uso ela uso um tripé que vocês vão estar vendo eu vou gravar com a câmera menorzinha eu vou estar gravando os detalhes tá? eu uso um tripé um tripé comum que todo mundo usa é um tripé de chão não é tripé de mesa eu quero comprar também um tripé de mesa ele é da marca digital eu paguei 70 reais nele na época a minha câmera ela custou 2 2,100 só que eu paguei um pouco a mais por causa do cartão de memória que vem separado tá? então a minha câmera custou 2,100 eu comprei no edifício central aqui no Rio de Janeiro no Rei Câmeras e o tripé é a mesma coisa também foi lá 70 reais no Rei Câmeras tá? lá tem vários modelos de câmera eu comprei a minha anterior eu fui de filme S4000 também eu tinha comprado lá que é um preço muito mais acessível do que você comprar na loja e além do mais você tem um ano de garantia câmera semi-profissional são 6 meses eu acho e a profissional é um ano de garantia é... essa aqui então a iluminação é essa como eu falei eu coloco a câmera com tripé eu tô me vendo não há necessidade de eu colocar o espelho atrás porque eu já estou me vendo na telinha dela e coloco essa luminária aqui do lado pra dar uma claridade maior enquanto eu não compro a luz que acopla na própria câmera antigamente quando eu não tinha condições de ter uma câmera profissional quando eu não tinha um tripé e eu queria começar a gravar vídeo eu usava a minha câmera mesmo a Sony a minha camerazinha da Sony pequenininha eu não tinha tripé eu não tinha tripé então eu como eu fazia muito vídeo de maquiagem eu pegava caixas pegava livro tudo que tivesse pela minha frente que desse a altura eu ia amontoando pra colocar a câmera colocar a câmera e poder me filmar eu colocava a iluminação claro que como a câmera pequena ela não tem uma abertura de claridade como essa profissional você é necessidade de você colocar muitas luzes claras e botar a iluminação atrás bem forte assim na sua cara pra poder estar filmando pra poder estar uma abertura legal como não tinha esse visorzinho que virava pra mim eu colocava um espelhinho atrás pra poder estar vendo pra poder estar sabendo se eu tô pegando o que eu quero pegar na câmera vendo o que realmente tá filmando tá? então de filme câmera de tudo foi isso eu acho que deu pra entender deu pra vocês entenderem a câmera que eu usava a câmera que eu uso agora tripé e tudo mais agora vamos pro editor de vídeo bom editor de vídeo eu sempre usei o Cyberlink PowerDirector 8.0 o Cyberlink ele é um editor fácil que eu acho muito fácil de você estar mexendo ele tem várias assim ele no começo você vai meio que assustar mas depois que você vai cutucando ele você vai aprendendo que ele é muito fácil mas tem também o Movie Maker gente que ele é um programa que tem pré-Windows vem em todos os computadores e ele é super fácil o Cyberlink ele é pago porém eu consegui o serial dele que eu nem tenho mais se eu tivesse disponibilizava pra vocês mas eu nem tenho mais porque ele já tem muito tempo que ele tá gravado no meu computador e eu coloquei eu colocava o serial e consegui ter ele eu tenho ele ali direitinho no meu computador e tudo mais tá? então eu acho que é isso vídeo já falei falei câmera falei lente falei de tripé falei de tudo que eu uso praticamente tá chegando algum material ainda pra minha câmera eu comprei um filtro pra lente pra proteger a lente comprei um controle remoto pra tá tirando fotinha assim de longe com controle remoto da câmera então uma câmera profissional ela tem muitas funcionalidades muita coisa legal porém ela também é muito complicado de se mexer eu mesma achei que era só pegar mexer e pronto acabou não é assim é uma câmera que precisa de você saber alguma coisa portanto a minha amiga Michelle ela vai até abrir um blog agora ela é fotógrafa ela me ensinou algumas coisas e tudo mais a mexer e hoje digamos que eu tô uma dominadinha na câmera não tanto mas eu dou uma dominadinha nela tá? então é isso meus amores qualquer dúvida qualquer coisa que vocês quiserem saber que eu não tenha falado que eu tenha esquecido é só vocês me pedirem falarem comigo o que eu vou tá fazendo o que eu vou tá como eu posso falar o que eu vou tá respondendo pra vocês tá bom? super beijinho a todas fiquem com Deus e até os próximos vídeos bye bye